Algo a ver com 64? Golpe Militar de 1964, Arthur? Em primeiro lugar, e opadilha, vou falar um negócio agora que vai dar muito hater pra gente. Hater na direita, hater na esquerda. Vamos ganhar hater hoje. Delícia, vamos lá. Que é o seguinte, é legal comentar sobre 64 essa semana, porque vai completar agora, deixa eu ver se eu sou bom de matemática mesmo, 47 anos do golpe de 64, deixa eu pensar aqui rapidinho. Não, 57. 57, 57 anos do golpe de 64. E é tentador, né? Eu acho que deve estar na internet, deve estar rolando muita gente falando, fazendo paralelos do golpe de 64, o que está acontecendo agora, né? Sobretudo quem está chegando perto do aniversário do golpe. Mas assim, eu gosto muito de uma frase, que é que a história não se repete. E se se repetisse, seria primeiro como tragédia e depois como farsa. O golpe de 64 foi uma tragédia, foi uma coisa lamentável que precipitou o Brasil num regime colonial. Esse que é o nome do regime militar. Verdadeiro. Que durou de 64, 85. E depois, quando a gente sai ali nos anos 80, teve-se uma tentativa de um respiro nacional popular muito fraco, muito contraditório, muito bagunçado. Era pro Tancredo ter sido presidente, não foi. Aí o Sarney adotou algumas medidas nacionalistas, mas muito pequenas. No final das contas, tocou um governo neoliberal, né? E daí veio o Collor, numa agressividade mega neoliberal. Destruiu todo... O que o golpe de 64 não tinha destruído, o Collor foi lá e destruiu. Só que ele era ineficiente, tal como o Bolsonaro, né? Tomou o impeachment, na verdade, renunciou pra evitar o impeachment, né? E aí vem o Fernando Henrique e os governos do PT. Aí que é o neoliberalismo na veia mesmo, né? E o que a gente vem vendo? A gente vem desde o golpe de 64 sem um governo de fato nacionalista no Brasil. Essa que é a moral da história. Vamos completar, então, 57 anos desde o último governo nacionalista da história do Brasil.